E aí gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e eu vou apresentar essa diva maravilhosa que eu sou apaixonada, Giovanna. E a gente vai fazer uma brincadeirinha hoje porque nós vamos retocar esse livro que já passou da hora já, né Gi? Chega! Cansei! Mas ó, dá pra ver que a cor tá bonita ainda, né? Tá, porque eu sigo as ordens, né? Se não seguir, leva os povos, então gente, tem que obedecer ao Jean, obedeça ao mestre. Bom, a gente vai retocar. Enquanto a gente retoca, a gente vai fazer o que a gente mais ama fazer. Ouvir Britney. Ouvir Britney e falar de Britney. Então, bora? Vamos gente! Bora! Gostei de Slumber Party também. Amei! Muito uma paixinha, tá? Mas essa, gente, é só uma paixinha. Tem competição, com moça e beleza. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o cabelo da Gi. Então ó, raizinha. A raiz da Gi é bem escura, mas a gente não descolora o cabelo. Nunca descoloriu, né Gi? Não. Comprimento e pontas. Tá desbotadinho, tá meio dourado. Então a gente vai refazer tudo. Bom, gente, eu vou preparar o produto do cabelo da Gi. E a gente vai começar pela raiz. Na raiz dela, eu uso 877 com 811. Na raiz, em proporções iguais. Por que 811? É uma pergunta que eu recebo bastante. Por que que eu misturo cobre com cinza? Porque eu não quero aquele cobre aceso na raiz. Eu quero um cobre mais neutro, um cobre mais natural. Eles não vão se cancelar. Não é que o cobre vai ser completamente abafado pelo cinza. Mas aquele brilho excessivo do cobre vai. Então, 30 gramas de 877. 30 gramas de 811. E o oxidante de 20. Em partes iguais. Agora é só mexer. Mas nesse vídeo, como somos fãs de Britney, não vai rolar pacote. Vai rolar Britney. Vamos começar pela raiz. E um dos meus truques de aplicação. É que eu nunca começo a aplicação pela parte da frente. Eu sempre começo por trás. Então, eu vou aplicando a raiz aqui por trás. E não pela frente. Por quê? Porque a frente sempre acaba ficando mais clara. E aí, de um jeito ou de outro, a gente vai ter aquela impressão que a frente está mais clara. Ou a raiz está acesa. Ou então, se for cobertura de branco, a frente sempre fica mais escura. Por isso, eu começo por trás. Mas começo aqui. Próximo da orelha. Está pronta para contar a sua história? Ai, Tom. Como é que você veio parar aqui? Eu amo a nossa história. Eu conheci o trabalho do Jean quando eu queria ficar ruiva. Em 2014. Mas eu sou muito metódica. Então, eu fui no salão que ele trabalhava. Fui conhecer ele. Porque ele tinha muito seguidor no Instagram. Eu fiquei com medo dele ser snop. Ah, tem muito. Ah, vai saber. Vai ter muito cabeleireiro assim. Aí, eu fui e conversei com ele. Falei que eu tinha vontade de ficar ruiva. E ele me recomendou fazer um umbrê primeiro. Para eu ver se eu me acostumava. Se eu gostasse, eu ficava ruiva. Aí, eu fui. Detalhe. Eu fiquei apaixonado por ela. Porque logo no primeiro dia que a gente começou a conversar, eu descobri que ela dançava pole dance. E aí, eu fiquei tipo... Oh, Britney! Gente, isso é muito legal. Faça um pole. Mais um plano da nossa história? Sim. Aí, eu fiz o ombro aí com o Jean. Amei. Ficou ótimo. E esperei um pouco para ficar ruiva. Deixei o ombro aí crescer um pouco. Aí, o Jean mudou de salão. Eu esperei mais um pouquinho. E ele lançou a promoção. Sim! Ai, que emoção, gente. Ele lançou uma promoção que tinha que marcar três amigas. Deixa eu ver se eu lembro das elas. Eu acho que eram três. Tinha que marcar o número X de amigas. Repostar a foto e dizer por que você merecia uma transformação. A transformação incluía uma hidratação, o corte e a tintura. Tipo, fazer o que você quisesse. E aí, eu fiquei muito animada e eu, como fã da Britney, precisava fazer alguma coisa. E sabia que eu gostava de Britney também. E assim, o legal dessa promoção é que foi meio que um concurso cultural, né? Foi tipo, o sorteio. Foi tão legal. E aí, eu stalkeei todas as pessoas que participavam. Vi o que as meninas estavam postando. Porque eu tinha que ser a melhor de todas. E eu sabia já que a Jean era fã da Britney. Porque quando eu fiz meu ombro aí com ele, ele estava planejando a viagem para Las Vegas. Para ver a Britney na residência dela. Sim. Então, gente, eu tinha batido altos papos sobre Britney. Então, eu fiz um texto. Falando que eu merecia muito ganhar. E citei várias músicas da Britney no texto. E aí, eu fui escolhida. Mas foi um processo muito longo. Porque eu postei logo no começo da promoção. E eu queria acompanhar. Mas foram uns dias. Não, foram uns dias depois. Porque primeiro eu acompanhei um pouco o que as meninas estavam postando. Aí, eu postei. E eu fiquei esperando o resultado sair da promoção. E eu contei para todo mundo que eu tinha participado. Mostrei meu texto para todas as pessoas. Falava que eu ia ganhar. Eu acho que eu fui tão apaixonada. E acabei ganhando. Foi muito legal. Detalhe, gente. Aconteceu o seguinte. Quando eu vi o texto da Gi. Eu já sabia que ela ia ganhar. Porque o texto estava perfeito. Eu vou colocar uma. Veja, gente. Está massa. O texto para o dinheiro que vocês lerem. E a gente está na pausa no vídeo. Esse texto foi muito genial. Porque ela pegou no meu tendão de Aquiles. Que é Britney. Então, assim. A hora que eu vi. Falei. Pronto. Essa vaga não vai ter para ninguém. E ainda segurei. Acho que ficou o quê? Mais um mês quase. Nossa. Ficou muito tempo. Foi muito sofrimento. Muita gente mandando. Só que sempre mandando história triste. Sabe? Ai, eu quero... E falava no texto. Sejam criativas. É. Eu falava no post. E é só sofrimento. Eu quero histórias felizes. Aí eu só via tipo história. Ai. Eu quero muito mudar porque eu me divorciei. Ai, eu quero mudar porque eu tenho depressão. Não era o programa da Xuxa, entendeu? Era o texto do Instagram, gente. Não era o grupo na minha casa. E aí. Chegou o grande dia. Anunciei a vencedora. Óbvio. Que era a Gi. Glória. Gente, foi maravilhoso. Ai, eu vi e fiquei... Ui, mas nossa. Foi tão legal. Ai, ficou maravilhoso. Tem tempo já, Gi. Foi em abril. Abril. Não sou topésca muito matemática hoje. Foi mês... Faz quatro meses que a gente estava em mês oito, né? Que bom. Ai, foi muito legal, gente. Mas assim, a dica que eu deixo quando você vê alguma promoção, alguma coisa... Não é pra contar história triste, gente. Que absurdo, né? Pra falar... Ninguém quer chorar, né? Que o cabeleireiro queimou o seu cabelo e aí você chora todos os dias à noite antes de dormir. Não, é pra ser criativo. Chamar atenção. É pra sofrimento, sabe? O povo gosta, né? E colocava a hashtag sofrida. Ai, nossa. Por uma mudança de vida. Não, gente. É pra ser criativo. Pesquisa as coisas, né? Eu, como sou metódica, eu fui pesquisar as coisas de Gi. Eu só pra ter certeza que eu ia fazer alguma coisa legal, que chamasse a atenção. E fui acompanhando. Claro, porque a gente sempre tem que acompanhar o que a concorrência tá fazendo. Óbvio. Mas você pensava que eu ia fazer um segundo teste? Não, aí eu mandei só pra garantir uma montagem pelo Snap. Sim. Na minha cara, eu recortei a minha cara e coloquei no rosto da Marina Rui Barbosa. E disse, invejosos dirão que é montagem. Mas era muito tosco. Era muito tosco. Nossa, foi ótimo. Eu fiz no Paint. Recortei meu rosto todo torto. Coloquei com uma letra meio brilhante, assim, com rosa. Miss College Anne. Eu ia fazer ainda mais. Eu ia fazer uma dublagem da Britney com uma amiga minha no trabalho, mas acabando longe. Eu queria muito ganhar. E ganhou. E ganhei. Moral da história. O sangue de Neide tem poder. Sangue de Neide tem poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não escutou o CD novo da Britney, não precisa nem terminar de assistir, tá? Vai escutar. Vai escutar. Bom, terminamos a raiz. Agora eu vou preparar o produto do comprimento e pontas, que é um pouquinho diferente. Bom, gente, no comprimento e pontas a mistura é parecida, mas é diferente. Então eu vou, de novo, vou misturar 877 com 811 em partes iguais. Meio tubinho de 877. 11. Agora o meio tubinho de 877. E agora eu vou colocar 30 gramas do mix 077, que é o mix cobre. Terminar com esse tubo aqui, que tá acabando. Então, vai totalizar aqui 90 gramas. E o oxidante do comprimento e pontas é o oxidante de 10 volumes, porque eu só preciso retocar. Eu não preciso de oxidação alta ali. Como eu estou trabalhando, mesmo assim, com coloração e não com tonalizante, poderia ser com tonalizante. Mas eu vou trabalhar com coloração aqui porque eu quero. E ponto. Eu vou usar... Essa coisa maravilhosa no comprimento e pontas. Fiberplex. 10% da massa. Então, 9ml. Eu acho que deve ter 9ml aqui. Vamos ver. 10. Tudo bem. Não tem problema não. E é isso. Agora a gente faz o quê? Mexe. E dessa vez a gente substitui o pagode por Britney. Bom, gente. Pronto. Tá essa consistência gostosa. Parecendo um doce de leite. E a gente vai aplicar no comprimento e pontas. Não. No final, não é. Isso não é nada. Fica pra todos. Isso é um dia que eu espero. Lindo a flor Ah, é lindo, né? Mas agora que o bicho vai ter Chega o refrão Minha nossa Gente, eu sou louco Eu queria muito fazer Quem sabe um dia Você não vai ir fazer uma aula experimental lá Ah, eu preciso ir, eu vou lá Eu falo que eu vou lá desde que a gente começou Só fazer uma coisa, né? Deixa eu virar o seu machinho pra cá Bom, gente, agora Eu vou aplicar no comprimento e pontas Eu sempre começo por baixo também E sempre começo pela frente Levanta um pouquinho a cabeça Então aqui não tem segredo não É só Aplicar A única coisa que eu faço de diferente mesmo É a massagem no cabelo Porque muita gente faz Aplica assim Penteia E acha que tá tudo certo Tá tudo ótimo Não Aqui Quanto mais Massagem a gente fizer Mais bonito vai ficar o cabelo Acredita nisso E segue Em direção Ao topo É tão gostoso Quando você não sabia o cabelo Muita gente sente sono, né? Quando tá fazendo o cabelo Eu não consigo comer Olha, sono Nunca senti, viu? Eu fico meio aflito Quando tô mexendo na minha cabeça Eu só não fico aflito Porque é você mexendo no meu cabelo Se fosse qualquer outro cabeleireiro Eu ficava É verdade Quando você não conhece o trabalho De um cabeleireiro Você vai assim no susto Nossa, eu admiro muito A coragem das pessoas Que vão no susto Ou no cabeleireiro, viu? Ai, quero mudar Passei no primeiro Gente Pelo amor de Deus É o seu cabelo A internet trouxe a facilidade Da pesquisa pra gente Não é só pesquisar um pouco Não, e quando eu conheci Quando eu cheguei no seu Instagram Eu ainda fui procurar Outras coisas suas E aí eu achei Essa entrevista pra Vogue Falando do você Ah, é verdade Foi o que eu dei Entrevista pra Vogue É verdade Melhor que a de certo Os cabeleireiros que tinham O cabelo E falam que eu preciso De R$1.500 Pra cuidar, né, gente? É mentira isso, viu? Vocês leram E acham que é verdade É mentira Não precisa disso tudo, não Senão eu não ficava ruiva Tem nada a ver, gente R$1.500 pra cuidar do Vogue Geralmente assim O ruivo fica caro Se você precisa fazer um conserto Pra ficar ruiva Mas aí você já conhece o seu outro vídeo É, então Sabe? Seu cabelo é de certo jeito E aí você precisa consertar ele Pra virar ruivo Aí fica caro mesmo Mas retoque É, o retoque é simples É fácil Barato Não É muito bom você pesquisar também Antes, cuidados Porque muita gente me pergunta Se é caro o cuidado Eu não acho que é caro, não Eu acho que você tem que Você tem que ter cuidado com o cabelo Eu não gasto Se eu gasto R$100 por mês Pra cuidar do meu cabelo Em casa É ruim Porque os produtos duram Você compra Lógico que na primeira vez Que você compra Sai um pouco mais caro Mas eles duram tanto O shampoo dura O continuador dura O... Como é que é? O B-Rosset dura Então Você compra isso todo mês Se você comprar um mês Aí você vai e retorna Aí você gasta, sei lá R$30 por shampoo Ou se você comprar um shampoo Da... O Bonacuri Mais fácil O Bonacuri, por exemplo Aí você compra Mas dura mais ainda Porque... Ele é grande Eu não uso outra coisa No meu cabelo Só um Bonacuri Bom, gente Terminamos aqui a aplicação Vocês perceberam que Não pode ter miséria de produto É muito produto mesmo Então, ó Terminamos Agora a gente vai contar Meia horinha E a gente vai pro lavatório Estamos aqui no lavatório Então a gente já vai Enxaguar o cabelo Só que eu quero muito Mostrar pra vocês Porque eu recebo muita dúvida De sobrancelha Se precisa fazer sobrancelha Como é que faz a sobrancelha Então, finalmente Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz a sobrancelha Que é muito simples Então eu vou pedir pra Gi Segurar Já preparei aqui, ó Vou mexer Ele nem precisa do pagodinho Nem da birtinha Porque esse é rápido Geralmente eu faço a sobrancelha Não faço com a mesma cor do cabelo Geralmente uso um 70 Zero Ou um 71 Porque eu não quero que a sobrancelha Fique laranja Igual o cabelo Ou você quer de... Não Tá, tudo bom Aí, ó Misturou aqui o produto Muito simples agora A gente Pode fechar o olho, Gi Aplica E a sobrancelha Vai ficar só uns minutinhos É muito rápido Tanto que eu recomendo Pra todas as minhas clientes Fazer em casa também Ai, Gi Mas não pode passar A coloração De couro cabeludo Na sobrancelha Ah, eu sei que não pode, gente Mas... E aí? Ninguém paga minhas contas? Então eu passo mesmo Pode dar alergia? Pode Até hoje deu tudo certo Então vai continuar dando Então, ó Passei em uma Agora eu vou passar na outra E a gente vai deixar uns 5 minutinhos Aí, enquanto haja a sobrancelha A gente lava o cabelo Pra lavar o cabelo Tem trilha sonora também? Não, mas eu posso pôr Escolhe uma música Ai, que difícil Pode ser Get Naked Get Naked agora Então vai ser essa É claro que, ó Gente Dá uma limpadinha, né Porque senão A gente fica parecendo Uma taturana depois Que pode manchar a pele Normal Deixa o menos possível É isso Incomoda, incomoda Coça, coça Arde Arde, mas Como já dizia É aquele velho ditado, né, gente Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Beauty has a prize Mas é tão rapidinho, né 5 minutinhos A gente sobrevive Entende? Olha o shampoozinho bom Que a gente vai usar Um color freeze Sem sulfato Da Bonacore Da Schwartz Coffee Que eu amo Sem falar que o cheiro disso aqui Bafo Bom, enquanto a gente Passou só o shampoo Já deu o tempo da sobrancelha Então vou pedir pra gente Segurar de novo Olá Parece Parece que eu tô sangrando Na testa Nossa, verdade Então, ó Eu pego a toalha seca E esfrego Bastante Pra tirar Essas marquinhas Quanto menos marca Ficar melhor Sem toalha molhada Agora, hein Vamos só esfregar mesmo Com a própria coloração Pra tirar a marquinha E aí Ainda com a toalha seca A gente vem E retira o excesso De produto Aí agora Eu vou Molhar a pontinha Da toalha Colocar um pouquinho De shampoo Que não precisa ser O seu shampoo caro Da Bonacore Pode ser um shampoo Qualquer E aí, ó A gente vai Lavar a sobrancelha Com o shampoo Só pra tirar mesmo O excesso De produto Dá essa lambuzada Deixa a cliente Bem bonita Bela E aí Molha mais um pouquinho A toalha Um outro canto E Retira O excesso do shampoo E muito importante Gente Não esquece Depois de passar A toalha seca Pra secar Porque Incomoda demais Ficar com a sobrancelha Molhada Molhada Pronto Tcharam Esse vermelhinho Sobe daqui a pouco Agora A gente vai passar O passo 2 Nossa, essa luz Tá muito maravilhosa Jura? Tô apaixonado Por mim mesmo Brincadeira A gente vai passar O passo 2 Do Fiberplex Deixar 10 minutos Ok? Gente Passo 2 Do Fiberplex Muito importante Porque é ele que vai selar Todas as pontes Importantes do cabelo E é ele que vai tratar E o legal Disso aqui É que além de selar O tratamento do Fiberplex Ele ainda faz Uma reconstrução Gente O resultado Disso aqui no cabelo É tipo Céu na terra Não tem igual Heaven on earth Aplicou o produto Gente É só Pentear o cabelo Uma vez Só uma vezinha Levanta um tiquinho Só pra ter certeza Que distribuiu bem O produto E aí Pause de 10 minutos Pode deitar Daqui a 10 minutos A gente enxágua E aí a gente vê O resultado final Essa é a luz Não tem nem o que falar Olha como eu tô linda Nessa luz Mas você Meu amor Olha esse cabelo Ai que escuro Imagina a bateria do cabelo Segura aqui Desce mais um Segura aí Que agora eu quero ver Esse cabelo Olha isso aqui Gente Que isso Olha o lacre disso aqui Olha esse tom Jesus Que coisa mais linda Nossa Ficou demais Olha isso Tá vendo Simples Fácil Rápido E maravilhoso Vou sair daqui E fazer Você garota Propaganda Da Schwarzkopf Adoro Bom G Você já viu os vídeos Você sabe Quando o cabelo Fica incrível Festinha Festinha De 5 segundos Bora Bora Ah que bota Brasil Você já maravilhosa Nossa Eu acho que Será que a gente vai repetir isso Claro que a gente vai repetir É Britney Gente É ruivo O vídeo não podia ter ficado melhor Espero que vocês tenham gostado Você gostou Gi Tomei E aí Uma próxima Para o próximo Logo logo Tem outro Fiquem de olho Gente Não esquece de se inscrever no canal Curtir esse vídeo E compartilhar nas redes sociais Aliás É Falando em redes sociais Eu tô em todas A Gi também tá em todas Tá tudo aí na tela Segue a gente Porque daqui a pouco Tem mais Tchau Esperem o próximo Arrasamos Vamos fazer um último take Naquela luz do lavatório Que tá muito incrível Eu fiquei muito lindo Naquela luz Minha até Eu quero saber Que luz é Não Vem aqui Olha isso Luz divina Do sol Olha isso Nossa Fica uma luz bonita Em cima Do cabelo Olha Tu quer tirar uma foto Para fazer o preview Muito bom O que? Do vídeo Que você posta no Instagram Não Eu faço preguiçosa Tipo a Britney Tira um print Do vídeo E tá tudo certo Essa vai ser a capa Ruh 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 Obrigado.